E aí família JZ, tudo bem com vocês? Mano, comigo tá tudo bem, espero que a partir desse conteúdo que eu vou trazer aqui hoje pra vocês, mano, de gameplay, que a alegria chega até você. Então se chegou alegria, chega o like também, deixa o joinha aí embaixo se curtiu, mano, e também vamos lá no canal do Rafas atingir a meta de 10k, mano, já atingimos aí quase 7k, vamos lá continuar com essa campanha. Mano, e se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no botãozinho de inscrever-se aí abaixo e ativa o sininho de notificação que vocês não vão perder nenhum vídeo. Aperta o play aqui e vamos pro vídeo, não é não? Caraca, mano, é, nossa, aquela mina da boate lá, mano, é uma interesseira, fiquei a noite toda aí, a madruga toda, andando de moto aqui, sem rumo, mano, fiquei puto, mano, como pode ser tipo de pessoa igual essa mina aí? A única notícia boa aí que o Rafa aí, o primo dele menor, passou a informação pra ele, que a minha moto, parece que eles viram lá na favela do Campinho, com aquele gordão vagabundo dessa autoescola aqui, dessa moto da autoescola aqui, mano. Vou lá pra ver, velho, vou esperar esse semáforo abrir aí, ó, tá foda, deixa eu dar seta aqui. Caramba, mano, agora vai ficar um ano esse semáforo aí, velho, eu não posso perder tempo, mano, eu vou ter que ir, vou ter que arriscar aqui, velho, vou ter que dar uma de logo aqui, mano. Vambora, vambora, eu já vou deixar a seta ligada aqui, pra próxima eu virar a esquerda, mano. Caramba, velho, presta atenção, vambora, desligar a seta aqui, ficar suave, mano, eu vou arriscar aqui, não tá vindo ninguém, eu vou, bora. Agora que vamos, mano, daquele jeito. Agora sim, mano. Qual foi, tiozão? Não vai encontrar a mão, não. Tá atirando, velho, o cara sem noção, mano. Então se o gordão tá lá, mano, eu vou ver se tem um bagulho aqui na casa do meu irmão aqui, velho, do MG. Eu tô ligado que ele esconde o bagulho aqui, mano, e eu vou, né, preparado, mano, porque eu vou entrar lá dentro de uma favela, eu não vou despreparado, não, parceiro. Eu vou encostar a moto aqui de lado, mano, já desce aqui mesmo, mano, já tô na atividade aqui. Eu vou embora, velho, tá de brincadeira, mano. Esse gordão é hoje, mano, é hoje que eu recupero a minha moto, parceiro. Deixa eu ver aqui. É, aqui o meu quarto tá bagunçado pra caramba, velho, depois o MG vai falar um monte de coisa pra mim. Deixa eu abrir a porta aqui do quarto do MG. Deixa eu ver aqui, velho, se tem alguma coisa aqui. Não. Deixa eu ver se ele esconde aqui dentro, no meio das roupas aqui, velho, dele e da namorada dele aqui. Não, velho. Pô, velho, onde será que tá em bagulho, hein, mano? Deixa eu ver aqui se tá aqui, velho. Não tá, não tá, velho. Caramba, mano. Onde será que ele escondeu, velho? Caramba, deixa eu olhar aqui debaixo da cama. Opa. Achei um bagulho aqui, hein. Ah, moleque, brabo. Agora sim, mano. Tô indo preparado, mano. Essa PT é a minha que eu tava procurando, mano. Essa aqui era do meu pai, essa é relíquia. Era policial. Mano, é uma arma dele que ele tem há muito tempo, mas não guardou ela aí. Bom, já descobri, né? Tando aqui na cintura, parça. Agora eu vou pra lá, mano. Me deu louco. Quero nem saber, mano. O cara roubou o que é meu, parça. Oh! Oh! Tô gritando aí, peraí. Deixa eu abrir o portãozão pra eu virar. E aí, mano? Caramba, velho. E aí, mano? Quanto a 50, cara? Então, mano. Se bater o telefone ali, mas não ver o barulho da moto ali, ó. Vê se impor, velho. Não, de boa, mano. Deixa o portãozinho aberto aí. Porque vai vir o jardineiro aí. Vai podar todo o jardim da casa aí. Meu irmão mandou pedir pra deixar aberto. Mas, mano, eu tô na correria, mano. Eu tô indo nessa. Eu tô indo nessa, mano. Ah, que pega, mano. Que pega, senhor. Ah, que você me ligou. Lembra que você mandou uma mensagem no zap lá de minha moto lá na favela do Campinho? Com o gordão. Obrigado. Então, mano. Tô indo atrás dele pra cobrar a parada, né, parça? A gente tem que ir atrás aí. Eu vou dar carona aí que eu vou lá com você. Oxi. Não vai não, mano. Não quero engovencer nisso, não. Vambora. Vamos embora. Vambora, vambora. Vambora, mano. Caraca, mas você não tá ligado que eu tô aqui na cintura, parça. Você não tá ligado. No Trabuco? Ah, mano. Você não tá ligado, mano. O meu irmão tinha guardado no Trabuco, parceiro. Aí eu peguei, velho. Tô indo lá preparado, né, mano. Vai ter na favela, não sei nada. Pois é. Não sei se esse gordão é envolvido, né, mano. O cara fazer isso com a minha moto. Pegar minha moto e meter o louco, filho. O cara deve ter envolvimento. Certeiro, filho. Certeiro. Ah, mano. Vou falar pra você, velho. Eu tô puto, hein, mano. Primeiro, você não tá ligado, mano. Onde eu fui, você tava ligado naquela boate lá? Ali perto do centro. Então, mano. Eu fui pra lá, mano. E tinha uma mina lá. Fiqueirinha, pá. Meio estilo, tá ligado? Daquele jeito que eu gosto. Madinha, pá. Cintura de violão. Pá, corpinho e violão, mano. Arrastei a mina pra fora, rapaz. Você nem tá ligado, mano. O que a mina fez lá fora, mano. Vai aí, quem que pegou? Ah, mano. Eu pensei que a mina era mó de boa, né, mano. Mó gente boa. Pá, cheguei lá fora, só o rostinho bonito, mano. Porque cheguei lá fora, a menina nem deu moral, mano. Na hora que viu essa moto aqui, parceiro. Caralho. Inventou mil desculpas, mano. Falou, ah, meu pai tá ligando, minha mãe tá ligando. Caindo fora, tá ligado? Aí eu saquei na hora, parceiro. Aí eu fiquei puto. Aí foi foda, hein. Aí eu fiquei rodando, mano. Até amanheci. Até você mandar mensagem pra mim. Que o cara lá, gordão, tá lá na favela, lá com a minha moto, mano. Cê tá vendo, mano. Eu ainda vou atrás dessa mina, mano. Foi foda, hein. Foi foda demais, mano. Mó interesseira. Eu vou atrás dessa mina ainda, mano. Mas com a minha mil cilindrada. Eu quero ver qual vai ser a reação dela, mano. Tá ligado? Vamos ver se é interesseira mesmo. Aí ela vai querer, né, mano. Ah, será? Aí ela vai querer ser, porra. Interesseira do caralho, mano. Aí eu vou ver se era verdade ou não dela, né, mano. De tá ligação de pai, de mãe, bem da balada. Cê tá com cara de CKO, hein. É, mano. Foda. Pois é. Olha o batalhão lá da rota, mano. Dá pra ver daqui, é ele, hein. Tô ligado. Essas minhas, assim, essas minhas interesseiras, sabe o que ele tem que fazer? É. O que, mano? Tem que dar uma surra de pau mole, já não fala? Não. Xê, xê, xê. Cê tá maluco. Tem que fazer isso. Mano, mas cê não tá ligado, mano. Eu fiquei puto, mano. Fiquei puto, mano. Tipo assim, eu fiquei rodando a madrugada inteira pra tentar estirar a cabeça, mano. Porque eu falei assim, mô, pô, mano, quando eu tinha mil cilindrada, as minhas rodeavam, velho. Aí quando cê tá com uma 150, uma CGzinha, as minhas fazem isso, mano? Verdade, hein. Ah não, parça, aí é caô. Ele é foda, velho. Foda, deixa passar aqui no canda lombado, ó. Aí. Vambora, vou puxar um grau, vamos ver se essa moto aqui, já vou descartar essa merda mesmo. Ai, ai, ai. Bora. Carai, pô, quase que eu caio, viado. Quase cê caiu mesmo, mano. Vamos descer da moto aqui, mano. Vambora. Vamos pra lá, velho. Tô gripador, velho. Carai. Olha só, olha só o trabuco, parceiro. Olha aqui. Carai. Mano, já vou pro cadastro. Não pode ser pra mim não, pô. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, tem espada aí, ó. Relaxa, mano, só segue, mano. Onde será que tá esse gordão aí? Demorou, demorou. Vou entrar aí, mano. Vou junto pra você. Vou olhar pra esses barracos aqui em cima, aqui, mano. É, velho, aqui não tem nada não, hein, mano. Opa, olha ele ali, mano. Olha ele ali, velho. Já mete bala dele, pô. Não, mudei não. Mudei esse aqui, mudei esse aqui. Qual foi, gordão, safado? Aê, mano, descobriu onde cê tá, é, maluco. Tá louco, mano. Tá louco? Tá louco o quê, mano? Você pegou minha moto aquele dia, eu fui fazer... Não, porque deixa que eu falar, mano. Aqui eu vou falar. Você tá linda pra sua comunidade, onde você mora aí. Não sei qual é a sua índole aí, porque sua índole pra mim não interessa também. Você tá de caô, parceiro. Eu fui fazer um trampo pra ti. Ó, explica a minha palavra, rapaz. Eu fui fazer um favor pra ti. Tu pegou e sumiu com a minha moto, velho. Tu vazou com a minha moto, parceiro. Cala a boca, deixa eu falar, ó, gordão safado. Se não quiser apanhar, hein, mano. Nós tá dois contra um aqui. A gente não quer dar de covardia, não. Mano, só eu já tô contra o seu, vagabundo. Ó, ó. Ó, ó. Tá dois, né? Tem que vir dois. Tem que vir dois. É, tem que vir dois mesmo aí, ó. Apanha aí, vagabundo. Tá doendo não? Tá doendo não? Você tá boquejando ainda? Você é afogado. A parada é o seguinte. Eu vou botar o dedo na sua cara pra mim que tu é moleque. Seu moleque, mano. A parada é o seguinte, mano. É, agora eu já trago. Ah, mano, já quer saber, mano. Olha, a parada é o seguinte, parceiro, ó. A parada é o seguinte. Com você não tem palavra. O ponto dedo na tua cara. O meu desespero é você dentro da comunidade. Eu quero a minha moto. Cadê a minha moto, parceiro? Cadê a minha moto? Aqui, filho. Não fala comigo, não, mano. Ah, não fala com você. Cadê a minha moto, mano? Tá aqui, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui atrás. Ah, tá aqui. Beleza. Beleza. Ah, você trocou a minha moto e jogou no chão. Tu acha que minha moto é qualquer coisa, rapaz? Não, não, não. É a minha, mano. É a minha, é a minha. É a minha também, mano. Essa aqui é a sua? Pera aí que eu vou te mostrar. A minha também, mano. Pera aí, mano. Sobe com ele aqui, Rafa. Trai ele aqui, mano. Vem, sobe, maluco. Não tem essa gracinha não que eu tô mirando aqui de cima. Bata esse cara aqui. Não embora então... Sobe aí, filho da puta. Vai, boa. Por favor. Sobe aí, caralho. Trai de cara aí, vagabundo. Caraca, vambora, mano. Vambora. Relaxa, mano. Essa gripe isso tá foda. Trai o gordão aí, trai o gordão aí, mano. Traz ele aqui pra cima aqui. Trai aqui pra cima que eu vou mostrar pra ele como funciona o sistema, rapaz. Vem, 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 vem. Vem embora, gordão. Aí, Rafa, traz ele aí. Tá subindo aí com ele que eu vou mostrar pra ele. Eu vou levar ele, eu vou levar ele. Vai, vem, gordão. Vem, gordão. Não aguenta correr, vagabundo. Quem manda comer só o McDonald's, rapaz? Vem, 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 vem. Vem, vagabundo. Vem, vem, vem. Senhora, sai da frente que não é com estigo, não, senhora. Vai. Sobe aqui, gordão. Sobe aqui, mano. Estou subindo, estou subindo, estou subindo. Sobe aqui, mano. Aí, minha moto, mano. Essa aqui é a sua moto. Tá tudo igual agora. Sabe o que eu vou fazer, parceiro? Eu não vou te matar, mas o que eu vou fazer? Vou pegar a sua moto, rapaz. Vambora, 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 vambora. Ih, a polícia lá, mano. A polícia lá na esquina, mano. Sobe, sobe, sobe. Vambora, vambora, Rafa. Subiu, subiu. Vambora, vambora, mano. Vambora, polícia lá. Subindo, vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vai, vai, vai. Vambora, vambora. Dá fogo, dá fogo. Não precisa, a polícia é atrás. Caramba, mano. Tá pra lá na esquina, mano. Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Dá fuga, tio! Vou perder, não! Caramba, vambora! Vambora! Ó a sirene, a sirene, a sirene! Estou escutando, estou escutando, mano! Está longe, está longe! Não dá fuga, mano! Ela estava lá na esquina, parça! Está maluco, parça! Vambora, vambora! Caramba, vambora! Só estou tentando achar um bumbêco aqui, velho! Está no centrão, é difícil achar, velho! Vambora! Estou ligado, estou ligado! Tentar achar uma viela ou umas coisas aí para esconder, pô! Vamos ver! Achei, achei, achei! Boa, boa, mano! Nossa, mano! Você está maluco, mano! Já vou deixar a moto imortada aqui, velho! Você está maluco! Vou descer, vou descer, vou descer! Boa, mano! Boa! Vamos descer, vamos descer! Vamos subir, vamos subir, velho! Fica de boa, fica de boa! Vai ficar aqui, ó! Atrás dessa lata de lixo aqui, mano! Agachadão, mano! Sem caô aqui, velho! O bagulho é louco! Se esconde, se esconde! Vai passar direto, vai passar direto! Cadê ela, cadê ela? Deixa eu ver! Ó, ó, ó! Não, não, passou! Guarda a arma, guarda a arma! Caramba, vou jogar a arma aqui na moita aqui, velho! Vou jogar aqui em cima, na lata de lixo aqui, ó! Vou jogar aqui! Vamos embora! Deborou, deborou! Vamos embora! 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 Vamos embora!